Dá medo de andar no oval, é esse o problema? A hora que tem, tem que parar. O oval, vai resumindo os textos, a gente fala muito Tony e Elinho na época, que era muito perigoso, até o Rubinho, ele corria no Canadá, na Fórmula 1, e eu corria no mesmo fim de semana no Texas. Ele fala, cara, eu passo mal, minha prima, na época, com ele. Não dá para assistir essa corrida, vocês têm cocô na cabeça. E realmente é isso. A noite anterior era assim, cara, tomara que dê certo e que tudo acabe bem. Mas quando você está lá dentro, você esquece completamente. Você não está com medo nenhum. Mas o antes e o depois você tem. Você fala, cara... O que eu fiz? O que eu vou fazer? O antes é o que eu vou fazer? Depois é o que eu fiz? Ano que vem, puta, estou louco para fazer de novo. Eu lembro que acabava em Indianápolis, depois ia até a Richmond, depois Texas, a gente falou, cara, daqui a pouco vem Texas, que pavor. A gente conversava. Que corridinha desgraçada aquela lá. Agora, deixa eu te fazer um...